Lucas acabou de postar um vídeo agora no Instagram, lá no Reus, é arroba lucasouzaoficial, tá lá no Instagram, arroba lucasouzaoficial, muito abatido, ele agradece o público, agradece a todos, então sim, esse aqui é verdadeiro, esse vídeo aqui dessa foto não é fake news, tá? É um vídeo verdadeiro, então, Lucas Souza tá bem, diz que tá reunido ali com um batalhão de pessoas, um exército de pessoas boas ali ao lado dele, e ele agradece a todo mundo e diz que logo logo ele vai aparecer na mídia e dar mais satisfação de tudo, porque ele ainda não sabe de nada, ele começou a pegar agora o celular agora, tá vendo as notícias agora, e ele agradece o público, aparentemente ele tá bem abatido, lógico, né? Porque muita turbulência aqui fora também, além da casa, aqui fora também é uma turbulência muito grande, mas boa sorte pro Lucas, eu convoco a minha tropa aqui, gogozetos e gogozitos, vamos lá no Lucas Souza, lá no Instagram dele, desejar boas energias pra ele, tá? Arroba lucasouzaoficial lá no Instagram, vamos desejar boas novas ao nosso garoto Lucas, beleza gente?